He, Princess Knight. Capítulo 21 – Ajudando os Quebrados Arturia olhou para Subaru com um rosto sério, mas Subaru apenas olhou para baixo por um minuto inteiro antes de olhar para cima para enfrentá-la e disse. Não posso fazer nada. Subaru apertou os punhos quando olhou para Arturia com uma expressão bastante quebrada. Seus olhos estavam estreitos, seu lábio foi mordido, e seu rosto estava pálido. Era o rosto de alguém que tinha experimentado desespero. A expressão de Arturia ficou macia quando ela olhou para Subaru. Sua expressão a lembrava de alguém, um quebrado que sempre se esforça para ser um herói. Este jovem na frente dela tinha falhado, por isso ele procura ajuda, ao contrário do herói que ela conhecia. O herói que ela conhecia faria qualquer coisa sozinho, ele não pediria ajuda. Como tal, Arturia poderia simpatizar com o estado de Subaru, mesmo que ela mesma nunca tenha experimentado. Ela olhou para Subaru e com uma voz suave, ela perguntou-lhe. O que aconteceu? Eu não posso salvá-la, eu queria salvá-la, mas eu não posso. Subaru disse que bateu o punho direito na mesa. Ron e Felt estavam apenas olhando para Arturia e Subaru do bar, eles não sabiam o que aconteceu, mas eles optaram por ficar em silêncio e deram espaço a Arturia e Subaru. Arturia apenas olhou para Subaru com um pequeno sorriso no rosto e esperou Subaru continuar. Eu. Eu estava impotente. Tentei tantas vezes, mas falhei. O que eu devo fazer? Arturia ficou confusa com o que Subaru disse. Ele tentou tantas vezes, mas falhou? Foi apenas um dia depois da seleção real, como ele poderia tentar muitas vezes? E qual era o perigo que Subaru falou? Havia muita contradição em sua história, e Arturia não sabe o que fazer. Subaru poderia estar mentindo para afastar Arturia da capital também se ela fosse ajudar Emilia com seu problema não confirmado. Mas o sentimento dela lhe disse o contrário. Ela sentiu que Subaru lhe disse a verdade, foi por isso que ela instou Subaru a continuar sua explicação. Estou sozinho não é suficiente. Por favor, depois de um pouco de tempo, eu reconheço seu nome. Pendragon, Inglaterra, Britânia e Calibur. Você, você é Arthur Pendragon, irmãzinha, né? Arturia sorriu para ele sem dizer nada. Mas, dentro de sua mente, ela tinha adivinhado algo. Este Subaru certamente veio da Terra. Depois de se acostumar com este mundo por mais de uma semana, ela notou que ninguém usava um macacão como o que Subaru tinha. Não só isso, Arthur Pendragon. Ela se apresentou como Arturia Pendragon, um nome que foi associado ao Fate Game. Era que Subaru só sabia sobre a lenda de Arthur Pendragon e não jogou feitisseres, ou ele era de uma terra diferente dela. Mas, Arturia não gostou do fato de que ela estava enganada como uma irmãzinha de Arthur Pendragon. Ela mesma era a única. Foi por isso que ela corrigiu Subaru. Não há ninguém chamado Arthur Pendragon. Se houver um, essa pessoa seria eu. O único herdeiro legítimo do meu país sou eu, e eu sozinho. Os olhos de Subaru brilhavam de esperança. Ele sorriu para Arturia e então ele gritou. Então. Você pode me ajudar? Eu. Eu não posso dar nada agora, mas eu prometo que eu vou dar-lhe algo igual com a sua ajuda. Arturia estava prestes a responder Subaru, mas Ron de repente chime dentro e interrompeu-os. Ouça esse garoto. Estou ouvindo há algum tempo e não tinha intenção de interrompê-lo. Mas, eu sabia que Yang Mis estava prestes a concordar com o seu pedido, foi por isso que eu interrompi você. Ron se aproximou de sua mesa e ficou ao lado deles. Arturia deu um sorriso estranho a Ron, mas ela estava agradecida pela interrupção de Ron. Como Ron disse, ela estava prestes a dar seu acordo para ajudar Subaru, mas quando ela pensou sobre isso duas vezes, ela foi muito apressado. Ela nem contou ao Reynard, seu cavaleiro, sobre este assunto. O que você quer dizer, Ron velho? Se ela concordasse com o meu pedido, eu ficaria muito grato por isso. Por que você impedi-la? Perguntou Subaru. Embora eu só conhecia Yang Mis por uma semana, eu sabia mais sobre ela do que você. Ela foi ingênua, vai ajudar todos os necessitados sem sequer pedir. Mas, agora ela é uma das candidatas à seleção real. Seu cavaleiro certamente ajudá-la a aprender e, eventualmente, sua ingenuidade teria ido embora. Explicou Ron para Subaru. Então. Subaru gritou com Ron, mas ele foi parado com a mão de Ron que foi estendida em sua direção. Foi por isso que, eu interrompi desta vez. Devo à jovem Emília também por me curar, mas a jovem Miss me ajudou mais do que pensava. Sei que a jovem Miss é forte, mas explique a ela quem é seu inimigo e faça um acordo com um contrato para vincular vocês dois. Dessa forma, Miss jovem não iria ajudá-lo apenas com sua bondade. Disse Ron quando ele puxou a mão para longe de Subaru. É por isso que eu disse que eu vou dar-lhe uma recompensa depois que ela me ajudou. Subaru gritou em um tom desesperado. Arturia agora entendeu. O garoto tinha um bom cérebro na cabeça, mas ele era muito apressado para fazer uma escolha racional. Subaru, acalme-se. Disse Arturia em breve. O que? Murmurou Subaru quando ele olhou para Arturia. Como Ron disse anteriormente, eu estava prestes a concordar com o seu pedido porque eu pensei que ajudar o outro é necessário e importante. Mas, depois de considerar minha posição e a posição de Reinhard, não posso me mover sem saber o verdadeiro problema por trás do seu sofrimento. Fale-me sobre isso, quem é? Não, quem são seus inimigos? Arturia olhou para Subaru com um rosto sério com a mão esquerda apoiada no cabo de sua espada. Subaru engoliu sua saliva por causa do nervosismo, e ele finalmente abriu a boca. Culto às bruxas, eles estão em Mother's Domain agora e estava prestes a atacar Emilia. Eles vão atacá-los em dois dias, não só isso. Havia mais um obstáculo. Eu. Eu descobri sobre a localização de uma besta, e que a besta estava bloqueando o caminho para o domínio Mother's. Os olhos de Arturia se abriram quando Subaru contou a ela sobre tudo isso. Embora ela não possa contar uma mentira como Cruz Karsten ou Reinhard, ela tinha seu instinto. E o instinto dela disse-lhe que Subaru não estava mentindo. Ela não sabia como, mas Subaru conseguiu obter informações importantes em apenas um dia. Jovem senhorita, eles são um grupo perigoso. Eu sugeri que você recusar seu pedido. Hong disse em um tom preocupado quando ele olhou para Arturia. Subaru olhou para baixo quando ouviu isso, mas sua esperança foi inflamada de uma maneira que ele nunca esperava. Não, está é uma boa oportunidade. Qual foi a besta que você encontrou? Acujei, ousa gi o Kuroebi. Perguntei a Arturia. Subaru com nova esperança em seus olhos olhou para Arturia e disse. Era uma baleia grande. Eu sei que o local onde a besta iria gerar também. Arturia sorriu quando ouviu isso e levantou-se de sua cadeira. Ele olhou para Subaru e disse, siga-me, eu vou ajudá-lo. Falaremos sobre a recompensa mais tarde. Depois que ela disse isso para Subaru, Arturia olhou para Hong. Obrigado por emprestar este lugar, Hong. Eu vou pagar-lhe em um dia mais tarde. Hong apenas sorriu para ela, mas ele não pode esconder sua preocupação, apenas tente voltar em segurança. Arturia acenou com a cabeça e saiu de casa, seguida por Subaru. Capítulo 22 – Ajuda O lugar que Arturia tomou Subaru foi o Quartel dos Cavaleiros. A razão pela qual ela veio aqui foi para encontrar Reynard e contar-lhe sobre o que Subaru tinha dito. Arturia sabia que Reynard era capaz de descobrir uma mentira. Foi por isso que ela levou Subaru para procurar Reynard. Ela confiou em seu instinto, mas era melhor Reynard confirmar a palavra de Subaru para ela. Quando ela chegou ao Quartel Night com Subaru, ela foi recebida pelo guarda que estava vigiando a entrada do quartel. O guarda saudou Arturia e perguntou, Arturia sama. É uma honra conhecê-lo aqui. Posso saber por que você está visitando o quartel? Arturia acenou com a cabeça um pouco, gesticulando o guarda para relaxar, e respondeu-lhe. Eu queria encontrar San Reynard, é um assunto urgente. San Reynard foi? Se bem me lembro, San Reynard estava patrulhando com San Július. Eu acho que você vai ser capaz de encontrá-lo se você vai para a praça. Disse o guarda como ele apontou na direção da praça com a mão direita. Arturia olhou na direção que o guarda apontou antes de voltar para o guarda. Eu vejo, obrigado. Não, Arturia sama. Era meu trabalho. O guarda respondeu com um sorriso e inclinou a cabeça para Arturia. Depois de conseguir a localização áspera de Reynard, Arturia foi para a praça com Subaru. No caminho para a praça, Subaru que caminhou atrás de Arturia acelerou seu ritmo e caminhou ao lado de Arturia. Ei, por que estamos procurando por Reynard? Precisamos agir rápido para ajudar Emília. Seu tom era de preocupação, mas Arturia apenas olhou para ele com uma expressão calma e disse. Não, a Kugei era uma das três grandes bestas. Se o que me disse foi a verdade, então precisaremos da ajuda dos cavaleiros ou mercenários. Uma pessoa forte pode realmente mudar o campo de batalha, mas não somos onipotentes. Eu e Reynard lidaremos com a Kugei, você precisa pedir ajuda a Július para ajudá-lo com o culto às bruxas. Július? Por que eu precisava pedir ajuda a ele? Perguntou Subaru com um tom confuso. Ele teve influência dentro da esfera Knight, por isso será benéfico para você se você fazer amizade com ele. Mas, não o irrite e grite como o que fez na conferência da seleção real. Se Reynard não te impediu, você vai se envergonhar na frente de Emília e das outras pessoas. Subaru mordeu o lábio com a menção disso por Arturia. Era verdade, ele estava prestes a gritar e defender Emília na conferência. Mas ele não fez nada de errado na sua opinião. Ele só queria ajudar Emília a sofrer bullying com Priscila. O que havia de errado com isso? Murmado Subaru. Arturia podia ouvir seu murmúrio, e então ela olhou para Subaru com um rosto sério. Eu não sei o que você vai dizer ontem, mas eu sei que algo estava errado desde que você gritou. Aposto que estava pensando em algo como cada candidato tinha seu próprio cavaleiro, porque eu não protejo Emília como sua cavaleiro, ou algo assim. O que há de errado com isso? Eles foram selecionados como cavaleiros porque nasceram como um direito? Mesmo você era assim, não é? Arturia parou em sua pista depois que Subaru disse isso. Ele olhou para Subaru como se ela estivesse olhando para um tolo. Subaru também parou em sua pista e olhou para Arturia. Quando ele olhou para a expressão de Arturia, ele sabia que ele errou e começou a entrar em pânico. Ele era da Terra, não sabia nada sobre Knight. E você era da Terra também, não há necessidade de ficar bravo por causa de suas palavras. Arturia respirou fundo para se acalmar e caminhou em direção à praça novamente. Subaru seguiu Arturia instantaneamente enquanto gaguejava. O 1, isso foi. Não se preocupe, vou esquecer essas palavras agora. Eu não sou tão mesquinho para ser ofendido por suas palavras, você não sabe sobre mim, afinal. Eles continuam sua caminhada em silêncio, que durou até Arturia encontrar Reynard e Júlio andando lado a lado enquanto falavam sobre algo. San Reynard. Arturia chamou Reynard e conseguiu ganhar sua atenção. Júlio também olhou para Arturia e abaixou a cabeça levemente enquanto colocava o braço no peito quando viu Arturia. Arturia se aproximou deles e disse. Sir Július, você não precisa se curvar para mim agora. Estou em um uniforme de cavaleiro como você, então tecnicamente eu não estou agindo como candidatos reais agora. Júlio levantou a cabeça e sorriu para Arturia, não, Arturia Sama é uma candidata real, não importa como você se vestiu. Não só isso, respeitei sua força e sua humildade. Se você não se importa, eu gostaria de pedir um spa no futuro. Por favor, pergunte-me a qualquer hora, Sir Július. Infelizmente, agora havia um assunto urgente deste jovem aqui. Arturia recuou e os dois cavaleiros olharam para Subaru, que estava atrás de Arturia. Subaru? Perguntou Reynard. Július olhou para Subaru enquanto ele estreitava os olhos. Diga a eles, Subaru. Este lugar foi perfeito para contar sua história. O barulho das outras pessoas afogaria sua voz. Subaru acenou com a cabeça para o conselho de Arturia e olhou para Reynard e Júlio com um rosto sério. Ele abaixou a cabeça para eles e disse. Por favor. Por favor, me ajude a salvar Emilia. Ela está em perigo de ataque do culto às bruxas. Com a menção de Wichikuchi, Reynard estreitava os olhos. Júlio estava um pouco cético sobre o que Subaru disse, e ele não tinha razão para ajudar Subaru, já que Emilia era a rival de sua dama. Mas, deve haver uma razão pela qual Arturia, os outros candidatos trouxeram Subaru para ele. Foi por isso que ele perguntou. Por que temos que ajudá-lo? Subaru levantou a cabeça e olhou para os olhos de Júlio com um olhar determinado. Há um arcebispo entre os agressores. Meu objetivo é salvar Emilia, não me importo se você tomar a glória de derrubar o arcebispo. Isso vai ajudá-lo a ganhar reconhecimento dos civis, certo? Os olhos de Júlio se abriram de surpresa. Ele colocou a mão no queixo e pensou cuidadosamente. Depois de um tempo, ele olhou para Arturia. Tem certeza que não vai ajudá-lo, Arturia Sama? Se você derrubasse um arcebispo do culto às bruxas, essa conquista o ajudaria a ascender ao trono mais rápido. Arturia deu um sorriso a Júlio e disse. Eu tenho outro objetivo. Parece que ao lado do culto às bruxas, a cujei também apareceria. Arturia olhou para Reynard com um sorriso no rosto. Reynard percebeu seu objetivo porque eles só falaram sobre isso mais cedo. Júlio também entendeu o que ela quis dizer com isso e olhou para Reynard. Depois de ver o sorriso no rosto de Reynard, Júlio olhou para trás para Subaru. Eu vejo, então permita-me ajudar. O culto às bruxas tinha sido um perigo para todos os países deste mundo. Vou perguntar à minha senhora sobre isso. Subaru tinha um grande sorriso no rosto depois que ouviu a resposta de Júlio. Yosha! Ele gritou enquanto levantava os braços para o céu. Mas! Enquanto Subaru celebrava seu sucesso, Júlio escortou seu fora. O resto de salvar Emília Sama é com você. Subaru olhou para Júlio, ainda com um sorriso no rosto. Não se preocupe com isso. Eu tenho o meu próprio caminho. Arturia olhou para ele silenciosamente enquanto caminhava e parou ao lado de Reynard. Ela olhou para Reynard e sussurrou. Parece que precisamos acelerar nossa preparação, Sam Reynard. Reynard olhou para Arturia e respondeu, parece que sim. Mas, encontrei algo depois de patrulhar enquanto pedia ao mercado para se preparar para nossa caça às bestas. Parece que não somos os únicos que atacaram a Kuji desta vez. Capítulo 23, Conhecendo Cruz Então aqui estamos nós. Arturia e Reynard ficaram do lado de fora da mansão Karsten, na capital da Lugnica. Eles estavam aqui porque Reynard descobriu que a família Karsten trouxe um monte de armas, como espadas e lanças dos ferreiros. Com as informações de Subaru sobre a Kuji e o Itikult, Reynard imediatamente sabia que a família de Karsten estava mirando um dos dois. Mas, Reynard disse a Arturia que a família Karsten certamente atingiria a Kuji. Arturia não sabia onde Reynard conseguiu sua confiança, mas ela confiava nele. Em frente ao portão de entrada da mansão Karsten, um mordomo de cabelo branco saiu do portão e olhou para Reynard com uma carranca no rosto. Arturia olhou para Reynard e viu que ele tinha uma expressão difícil, mas ele se esvaiu e ficou olhando diretamente para o mordomo. O mordomo fechou os olhos e disse, eu vi que você tinha mudado um pouco, mas isso não significa que eu te perdoei ainda. Ele então se virou para olhar para Arturia e abaixou a cabeça um pouco, Arturia Pendragon Sama. Se me permite perguntar, qual é o propósito de sua visita aqui? Estar caminhando para este lugar, eu pensei que seria um pouco inapropriado para uma pessoa como você. O mordomo levantou a cabeça e colocou as mãos atrás das costas. Arturia ficou impressionada com sua atitude profissional. Mesmo quando ele era claramente hostil com Reynard, pela razão que Arturia não sabia, mas ele foi capaz de ser educado com Arturia. Arturia olhou para o rosto do mordomo e disse, sinto muito pela minha visita repentina. Mas, eu queria encontrar-se com Cruz Sama se ela está livre agora. Eu tinha algo, uma proposta mais especificamente sobre a caça de algumas bestas. O mordomo estreitava os olhos e perguntava a Arturia, bestas, certo? Ele olhou para Reynard por um segundo antes de olhar para trás para Arturia. Eu acredito que minha senhora ficará feliz em vê-lo. Por favor, entre, Pendragon Sama. O mordomo pisou para a direita e permitiu que Arturia entrasse no portão. Arturia ainda não sabia o nome do mordomo, mas por sua hostilidade com Reynard e a história que ouviu de seu cavaleiro há alguns dias, ela poderia concluir algo. O mordomo era o avô de Reynard, Wilhelm von Astreia. Arturia e Reynard estavam seguindo o mordomo, Wilhelm enquanto ele os levava para dentro da mansão para encontrar Cruz. Eles foram escoltados em uma sala com mesa longa e dois cadeiras em cada lado da mesa. Por favor, sente-se, Pendragon Sama. Vou chamar Cruz Sama por um momento. Guilherme abaixou a cabeça em direção a Arturia e saiu da sala. Arturia sentou-se em uma das cadeiras enquanto Reynard estava atrás dela. Como Wilhelm tinha saído da sala, Arturia fez um gesto para Reynard desviar o olhar por um segundo e se transformou em seu vestido de batalha. Ela não usou nenhuma armadura, pois esta ocasião foi uma reunião para uma discussão entre dois candidatos, não uma luta. Depois de se trocar pelo vestido, Arturia olhou para Reynard e perguntou, Você está bem? Reynard olhou para Arturia com um sorriso triste e respondeu-lhe, Estou bem. Por favor, concentre-se em sua discussão, Milady. Não se preocupe comigo. Eu não posso fazer isso. Arturia balança a cabeça, se você, que é meu cavaleiro, assim como meu amigo está em apuros, é natural se estou preocupado com você. Os olhos de Reynard se abriram de surpresa quando Arturia o chamou de amigo. Seu sorriso WRY virou-se em um sorriso suave e ele arranhou o rosto. Eu vejo. Eu vou te dizer mais tarde, Milady. Parece que Cruz Sama chegou. Assim que Reynard disse isso, Arturia olhou para a única porta da sala. A porta foi aberta pouco depois e Cruz ao lado de seu cavaleiro Félix Argília entrou na sala. Mas, quem entrou na sala não foi só os dois. Surpreendentemente, Subaru também estava presente enquanto seguia os dois por trás. Arturia estreitava os olhos em Subaru. Ele olhou em volta da sala até que finalmente, ele percebeu seu olhar e balançou a cabeça repetidamente. Então ele não disse a eles ainda. Ou ele disse à família Karsten, mas eles não confiavam nele. Cruz olhou para Arturia com olhos calculistas e uma expressão estoica. Ela ficou confusa quando olhou para ela porque, pelo relatório de Wilhelm, Arturia estava usando o uniforme de cavaleiro de Lugnica, mas agora ela estava usando o vestido que ela usou na seleção real. Mas, como um nobre experiente, Cruz decidiu ignorá-lo. Ela sentou-se nas cadeiras em frente a Arturia e Félix ficou atrás dela. Subaru estava confuso no início, mas ele decidiu ficar perto da mesa entre Arturia e Cruz. Bem, então, Arturia Pendragon. Como devo chamá-lo? Você pode me chamar de Cruz se você quiser. Por favor, me chame de Arturia, Cruz Sama. Sinto muito pela minha visita repentina. Não é problema. Ouvi do meu mordomo que você tinha algo para falar comigo? Em relação à caça das bestas. Cruz estreitava os olhos para Arturia enquanto ela colocava o cotovelo sobre a mesa e colocava as duas mãos na frente da boca. Enquanto Cruz estava ocupado conversando com Arturia, seu cavaleiro estava fazendo um chá ao lado e o único som na sala veio de esmagar uma licença de chá por um momento. Isso é verdade. Tínhamos planejado caçar uma besta antes do início da seleção real. Mais cedo neste dia, conseguimos localizar uma das grandes bestas com a ajuda de alguém. Mas, quando pedi ao Reynard para olhar para o mercado, ele descobriu que a família Karsten tinha comprado quase todo o estoque da arma. É por isso que estamos aqui, para propor cooperação para derrubar a besta. Se me permite perguntar, quem era o informante sobre a localização dessa besta? Além disso, qual besta era? Arturia olhou para Cruz e disse, infelizmente eu tive que esconder o nome do informante. Mas, eu vou te dizer isso. Cavaleiro de Anastasia Sama, Júlio tinha feito um movimento para erradicar o culto às bruxas que era visto ao redor de Lugnica. Para a besta, parece que o que atualmente em Lugnica é a Kuji. Você está falando sério? Cruz baixou as mãos e perguntou com um tom surpreso. Seu cavaleiro que terminou com o chá também foi surpreendido e quase deixou cair o trei que ele segurou em sua mão. Arturia acenou com a cabeça na pergunta de Cruz para confirmar que ela estava falando sério. O informante disse que viu uma baleia grande. A única baleia que podia voar era... A Kuji. Acabou Cruz. Capítulo 24, Cooperação e Garanhão. Você está falando sério? Perguntou Cruz como ela colocou em um rosto sério. Seu cavaleiro, Félix, colocou duas xícaras de chá na frente de Arturia e Cruz cada. Arturia agradeceu Félix e ele acenou com a cabeça para responder Arturia. Arturia olhou para Cruz com um rosto sério e disse, eu sou. Meu cavaleiro tinha confirmado isso. Ela olhou para Reynard e ele abaixou a cabeça. Isso mesmo. O informante disse claramente que era uma baleia grande que voava no céu. Ele disse que sabia o local onde a besta apareceria também. Acredito que ele não está mentindo porque disse que há um arcebispo entre o culto às bruxas que aparecerá em um futuro próximo. Cruz estreitava os olhos e tocou o queixo com a mão direita, se esse for o caso, então a possibilidade de a Kuji aparecer no referido local seria alta. Mas, por que eu deveria ajudá-lo? Eu posso encontrar o informante e perguntar ao informante sobre o local onde a Kuji apareceria eu mesmo. O corpo de Subaru vacilou quando ouviu isso. Mas ele tentou manter a calma para não estragar o plano de Arturia. Ele olhou para Arturia e a viu sorrindo com os olhos fechados. Nesse caso, eu posso caçar a Kuji eu mesmo. Estou confiante em derrubá-lo sozinho. Estou aqui para propor cooperação porque sei que ninguém acreditaria em mim por derrubar o Zakuji sozinho, mesmo que Reynard esteja afirmando que eu mesmo derroto o Zakuji. Cruz estava vacilando em sua decisão quando ouviu Arturia. Ela se lembrou de seu duelo com Júlio, um dos cavaleiros fortes em Lugnica, e ela poderia derrotá-lo facilmente. Também a palavra de Reynard na conferência. Ele não estava mentindo. Cruz que tinha proteção divina da indicação do vento, ela podia dizer quando alguém estava mentindo. E ele, Reynard não contou uma única mentira na conferência. A pessoa mais forte em Lugnica, não, ele poderia ser a pessoa mais forte do mundo tinha dito que ele não pode bater Arturia, a menina na frente dela. Como governante, Cruz estava confiante com sua habilidade. Arturia também não disse nenhuma mentira quando disse que poderia derrubar a Kuji sozinha. Então, o que ela quis dizer nesta negociação foi que ela queria Cruz para testemunhar sua força. Em troca, a conquista de derrubar a Kuji será compartilhada para ambos os campos. Cruz entendeu o plano de Arturia, ela queria reconhecimento por sua força. Não dela, mas dos mercenários que ela contratou. Depois que Cruz ficou em silêncio por um tempo, Arturia estendeu a mão direita em direção a Cruz e perguntou, como está? Concorda em cooperar comigo? Eu só queria proteger as pessoas do perigo de a Kuji se você quisesse saber meu objetivo. Mais uma vez, Cruz ficou surpreso. O que Arturia disse agora não era mentira. Finalmente, ela sorriu e pegou a mão de Arturia. Eu vou contar com você. Arturia sorriu de volta para Cruz e disse, estou contando com você também. Asterisco, asterisco, asterisco. Isso foi melhor do que esperávamos. Disse Reynard enquanto caminhava atrás de Arturia. Eles deixaram a mansão Karsten assim que a negociação foi concluída. Arturia era quem queria ir embora porque queria procurar uma montaria para ela mesma. Ela ainda estava usando seu vestido porque seria estranho se ela deixasse a mansão se de repente ela se transformasse no uniforme de Knight. Sim, eu não esperava que ela aceitasse minha oferta assim. Mas isso foi bom, certo Sir Reynard? Ela concordou em cooperar conosco na derrubada da baleia branca. Então, Milady. Vamos procurar sua montaria? Qual você prefere? Perguntou Reynard. Arturia olhou para Reynard sobre seu ombro e sorriu, eu queria o branco. Reynard sorriu curiosamente para o ato de sua senhora. Às vezes, ela era agida como uma adulta, mas muitas vezes ela era agida como uma criança que via um brinquedo novo quando estavam juntos. A mudança de sua personalidade enquanto lidava com assuntos importantes realmente surpreendeu Reynard. Era por isso que ele queria trabalhar duro para o bem dela. Vamos ver Július então, Milady. Embora fosse apenas uma promessa verbal, nós nos aliamos com o acampamento de Anastasia Osten também através de Július. Se é através dele, então talvez você poderia encontrar um monte de sua escolha. Arturia parou em sua pista e virou-se para olhar para Reynard em alta velocidade com olhos brilhantes. Ela levantou a mão e gritou. O que estamos esperando então? Vamos lá. Ela puxou a mão de Reynard e andou mais rápido do que antes. Reynard apenas seguiu seu capricho com um sorriso em seu rosto. Algo assim é bom de vez em quando. Pensei em Reynard. Asterisco, asterisco, asterisco. Arturia e Reynard estavam na frente de uma fileira de dragões terrestres. Eles estavam esperando por Júlio para que ele pudesse mostrar-lhes a montagem que Arturia desejava. Depois de esperar por um tempo, Július chegou enquanto trazia um dragão terrestre branco que era maior que os outros dragões terrestres na frente de Arturia. Sinto muito que eu estou um pouco atrasado. Este dragão terrestre era um pouco feroz, então eu preciso de tempo para trazê-lo aqui. Július disse enquanto encostava o dragão terrestre com a corda que estava presa à cabeça. Arturia olhou para o dragão terra que foi trazido por Júlio e seus olhos brilharam. Era perfeito para Arturia. Ela se aproximou do dragão terrestre e estendeu a mão para a boca do dragão terrestre. Júlio ficou um pouco apavorado quando Arturia de repente estendeu a mão para a boca do dragão terra. Ele estava com medo que o dragão terra mordesse a mão dela. Mas, ao contrário de sua expectativa, o dragão terrestre baixou o rosto e cutucou a cabeça na mão de Arturia. Depois de um tempo, ele se aproximou de Arturia e cutucou a cabeça na nuca de Arturia. Ha 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 ha, eu gosto deste. Tanto Reynard quanto Július ficaram surpresos com o ato do dragão terrestre. Arturia se afastou do dragão terra e colocou as mãos na cintura. Ela olhou para o dragão terra e acenou com a cabeça. Eu decidi. Eu vou levá-lo e dar-lhe um nome garanhão. Arturia parecia orgulhosa quando disse isso. Por que não? Porque Stallion foi tirado do nome do cavalo de Arturia Lancer, Dunstallion. Era natural nomear sua montaria depois daquele cavalo. Július soltou a mão da corda que segurava. O dragão terrestre, Garanhão, aproximou-se lentamente de Arturia e inclinou a cabeça na frente de Arturia. Arturia acariciou a cabeça e disse. Contarei com você no futuro, Garanhão. Capítulo 25 Recrutamento de talentos Um dia se passou desde que Arturia conseguiu sua montaria. Neste momento, Arturia estava treinando atrás da mansão de Astreia junto com Reynard. Eles balançaram sua espada de madeira lado a lado enquanto sua espada real estava amarrada à cintura. Ambos usavam o uniforme de cavaleiro da Lugnica. Arturia tentou se acostumar com o casaco e o uniforme no caso de ser atacada por alguém enquanto ela usava o uniforme. Ela sempre poderia se transformar em seu vestido de batalha, mas ela preferiu esconder sua habilidade de se transformar em seu vestido de batalha na frente de estranhos dos outros candidatos. Cruz provavelmente percebeu a habilidade de Arturia, mas Arturia sabia que Cruz não acreditaria em algo que ela não se via. Cruz pensaria que Arturia trocou de roupa enquanto a esperava no quarto. Conseguir sua habilidade de se transformar em seu vestido de batalha conhecido pelo outro não machucaria Arturia, porém, como era principalmente uma habilidade bastante inútil. Seu vestido e armadura eram uma questão diferente, pois eram feitos da mana de Arturia, o vestido e a armadura tinham melhores defesas em comparação com a armadura normal. Reynard parou seu balanço primeiro e baixou sua espada de madeira quando ele olhou para Arturia, Milady, nós estamos balançando por duas horas, você quer descansar? Arturia parou seu balanço e olhou para Reynard com um rosto surpreso, estamos balançando a espada de madeira por tanto tempo? Sim, Milady. Respondeu Reynard enquanto segurava a espada de madeira em um aperto inverso com a mão esquerda e estendeu a mão direita em direção à Arturia. Arturia baixou sua espada e entregou as a Reynard enquanto ela limpava o suor que foi construído em sua testa com as mangas esquerdas. Eu não percebi isso. É como, eu realmente gosto de balançar a espada que o tempo voa o mais rápido do que o habitual. Arturia levantou a mão direita e olhou para ela. A pele tinha se transformado em um tom de rosa porque ela balançou suas espadas por duas horas seguidas sem descanso. Eu era assim também às vezes. Mas o treinamento excessivo não fez nenhum bem ao corpo. Então, por favor, descanse um pouco para hoje e prepare-se para nossa expedição em dois dias, Milady. Dois dias, hein? Foi mais rápido do que eu pensava. Bem, então, Sir Reynard. Acho que visitarei alguns amigos e caminharei pela cidade. A verdade é que eu queria testar toda a minha força e minha afinidade com a magia, mas eu estava muito focado com a cujei ontem que eu esqueci de pedir a Sam Július para testar minha afinidade. Os olhos de Reynard se abriram e ele abaixou a cabeça, minhas desculpas, Milady. Perguntei ao Július ontem, mas também esqueci de perguntar de novo quando o conhecemos ontem. A culpa é minha. Arturia rapidamente acenou com as mãos na frente do peito. Não, Sir Reynard, levante a cabeça. Estávamos muito focados em a cujei, vamos deixar assim. Nós dois fomos culpados, então não vamos nos culpar, ok? Reynard levantou a cabeça e sorriu. Certamente, Milady. Então, eu preciso sair como eu tinha patrulha esta tarde. Como sempre, deixei três moedas de ouro no seu quarto. Por favor, tenha um bom dia, Milady. Reynard abaixou a cabeça mais uma vez antes de se virar e se afastar para a mansão. Arturia olhou para suas costas antes de levantar a cabeça e olhou para a nuvem que estava balançando para longe no céu. Tenha um bom dia, hein? Bem, eu fiz um bom trabalho de não parecer nervoso na frente dele. Uma expedição, embora eu soubesse que ficaria bem, não posso deixar de ficar nervoso só de pensar nisso. Afinal, eu sou apenas uma menina comum antes de eu me transformar como Arturia Lili. Asterisco, asterisco, asterisco. Arturia andava na rua na favela. Ela caminhou até a casa de Ron porque queria falar com Felt. O único lugar onde ela conseguiu conhecer Felt, que ela já considerava como amigo, era a casa de Ron. A razão pela qual Arturia considerava Felt como sua amiga era simples porque Felt era a única garota que ela conhecia fora dos candidatos reais. Não só isso, Arturia sentiu que Felt era uma garota com muitos potenciais. Sua velocidade sozinha tinha feito dela uma batedora perfeita, sem mencionar seu corpo minúsculo. Arturia queria que Felt se juntasse ao seu lado, para que ela pudesse ajudar Felt e Ron mais claramente. Ron também tinha um olhar de veterano, o que foi provado quando ele parou Arturia para concordar com o pedido de Subaru antes que ela soubesse as consequências de concordar com seu pedido sem pensar. Ambos seriam uma grande ajuda para Arturia em sua campanha. Ela poderia oferecer-lhes uma casa ou um emprego, com a conexão de Reinhard, é claro. Chegou em frente à casa de Ron, Arturia bateu na porta três vezes e gritou, olá. É Arturia. A porta foi aberta quase imediatamente e Felt apareceu do além da porta. Neishan. O que você está fazendo aqui? Você só veio aqui ontem. Perguntou Felt como ela colocou as mãos em sua cintura. Arturia sorriu para Felt e disse, ontem eu esqueci de falar sobre algo com você, então eu voltei aqui hoje. Você quer falar comigo? Vamos falar dentro de Neishan. Senti se gestou com o polegar enquanto ela caminhava para dentro da casa. Ron estava atrás do bar enquanto limpava um copo. Felt sentou-se em frente ao bar e balançou as pernas. Arturia a seguiu e fechou a porta atrás dela. Ela sentou-se na cadeira em frente ao bar. Quando Arturia sentou na cadeira, Ron perguntou, o que você quer para uma bebida, mocinha? Há um vinho e leite, sinta-se livre para me perguntar. Velho Ron. Eu vou ter leite. Gritou Felt como ela levantou a mão direita. Senti, você bebeu mais de três xícaras. Disse Ron como ele apontou o dedo indicador para Felt e inclinou a cabeça mais perto para intimidá-la. Senti-se berrando suas bochechas e inclinou-se para trás contra o encosto da cadeira e disse, velho mesquinho. Tudo bem. Eu vou te dar meia xícara. E você jovem senhorita? Ron puxou a cabeça para longe de Felt e olhou para Arturia. Ah, só água é bom. Eu só queria falar sobre algo com vocês dois. Ron acenou com a cabeça e pegou um copo de madeira para preparar o leite para Felt. Enquanto preparava a bebida para as duas garotas, ele perguntou à Arturia. Sobre o que você quer falar, jovem senhorita? Como você sabia, eu sou um dos candidatos reais. Neste momento, meu aliado é Reynard, e era só ele todo esse tempo. Então, você quer se juntar a mim, Ron, Felt? É um pedido egoísta meu, mas espero. Não, por favor, sinta-se livre para recusar se você não quer trabalhar sob mim. Felt estava olhando para Arturia com os olhos arregalados de surpresa. Ron terminou de preparar a bebida e colocar os copos na frente de cada garota. Ele olhou para Arturia e cruzou os braços. Por que você queria nos convidar? Arturia olhou para Ron e sorriu, é meu instinto. Eu sempre confiei nele desde que cheguei neste país, e nunca me decepcionou até agora. Ron olhou para Arturia e arranhou a parte de trás da cabeça com a mão direita, sinto muito, moscencia, mas não posso. Eu tinha me aposentado do campo de batalha e conflito, então eu não posso me juntar a você. Eu vejo, entendido. Velho Ron. Sentiu olhado para Ron com olhos esperançosos. Ron olhou para Felt e soltou um suspiro, faça o que quiser, mas nunca se arrependa. Ele então olhou para Arturia e disse, eu não posso me juntar a você, mas se você precisar de alguns homens, apenas me diga. Eu tinha conexões. Sim, Nei e Chan. Se você precisar de alguma ajuda, é só me dizer. Arturia sorriu para os dois, obrigado, isso é o suficiente. Então eu não vou bater em torno do arbusto. Pode contatar três homens para mim, Ron? É para proteger alguém. Ron ficou em silêncio por um tempo antes de acenar com a cabeça, sim, deixe para mim. É para proteger esse pirralho, certo? Sim, estou contando com você, Ron. Deixe comigo, jovem senhorita. Capítulo 26, Preparação para a Expedição O dia tinha passado rapidamente, e agora era o dia da partida. Ron havia apresentado dois de seus ex-amigos de armas à Arturia no mesmo dia. Ambos eram homens na casa dos 30 anos, mas tinham experiência em proteger alguém. Um deles tinha cabelo preto curto, e seu nome era Frederic. Enquanto o outro tinha cabelos castanhos longos, seu nome era Ryan. Eles estavam com uma espada na cintura e agora estavam montando seu dragão terrestre em frente à mansão de Karsten com Arturia e Reynard. Arturia estava montando garanhão enquanto usava seu vestido de batalha com sua armadura. Ela acariciou o pescoço de Stalion com um sorriso no rosto. Reynard também montando seu próprio dragão terrestre, era um normal com cor marrom. Subaru não estava em lugar nenhum para ser visto como ele tinha ido em direção ao exército de Anastasia que foi liderado por Júlio para cuidar do culto das bruxas em território Mathers. Era a hora, Mileide. Reynard disse do lado de Arturia. Arturia levantou a cabeça e viu um exército de mercenários que consistia em humanos e bestas aparecerem à distância. Muitos carrinhos que foram puxados pelo dragão Terra estavam se aproximando da mansão. Os carrinhos estavam cheios de armas e armaduras para a expedição. Parece que sim, Sam Reynard. De alguma forma, parecia que estamos indo para a guerra. Ir à expedição contra Akuji é o mesmo que ir para a guerra, Mileide. Tal é a força aterrorizante de três grandes bestas. Disse Reynard quando ele olhou para o grupo que estava se aproximando da mansão. Arturia acenou com a cabeça e virou-se para Frederico e Raya. Vocês dois podem ir agora. Encontre Subaru e proteja-o para mim. Deixe conosco, mocinha. Você e Subaru eram amigos do chefe, então você é nosso amigo também. Disse Ryan quando ele colocou a mão direita sobre o peito. Isso mesmo. Acrescentou Frederico como ele acenou com a cabeça. Obrigado, eu vou contar com vocês dois. Não se esqueça de se defender também. Oh! Ambos responderam ao mesmo tempo e controlaram seu dragão terrestre para se afastar. Então nós vamos, mocinha. Espero que possamos nos encontrar novamente depois disso. Disse Ryan como ele levantou a mão direita e acenou ligeiramente. Arturia levantou a mão direita e acenou de volta para Ryan, sim, vamos nos encontrar de novo. Ryan e Frederic's Ground Dragon correram atrás disso. Arturia voltou para Reynard e disse, todos nós vamos voltar em segurança, certo Sir Reynard? Reynard não respondeu imediatamente à pergunta de Arturia. Em vez disso, ele olhou para o grupo que chegou em frente à mansão Karsten antes de virar seu foco em Arturia. Eu não sei. Arturia ficou em silêncio quando Reynard disse isso. Ela olhou para o grupo e disse. Então só precisamos ter certeza de que eles podem voltar em segurança. Sim, isso é correto. Enquanto conversavam um com o outro, Cruz se aproximou deles enquanto montava um dragão terrestre que tinha armadura dourada. Ela estava usando uma armadura completa com uma capa vermelha vestindo a armadura. Seu cabelo verde estava amarrado em um rabo de cavalo e havia uma espada em sua cintura. Saudações, Arturia Sama. Cruz olhou para Arturia e observou-a dos dedos dos dedos para a cabeça. Ela reduziu o olhar para Arturia e perguntou, tem certeza que vai lutar com esse vestido? Eu tinha uma armadura sobressalente na minha mansão, se você quisesse usá-la. Arturia sorriu para Cruz, que parecia estar preocupado com sua segurança e balançou a cabeça. Estou bem com isso. Estas são as minhas roupas de batalha que eu usei muitas vezes. Estou mais confortável com essas roupas e capaz de me mover livremente. Não só isso, eu tinha minha armadura em cima do meu vestido que protege todos os meus órgãos vitais. Arturia apontou para a armadura em seu peito e mostrou suas luvas para Cruz. Eu não vou forçá-lo se você disse isso. Mas, por favor, cuide-se. Disse Cruz enquanto sorria para Arturia. Oh certo, eu estava prestes a falar sobre nossa estratégia. Mente para me seguir, Arturia Sama? Eu não me importo, por favor, lidere o caminho, Cruz Sama. Bem, então, por aqui, por favor. Cruz se afastou e controlou seu dragão terrestre para uma tenda improvisada que estava localizada um pouco longe da mansão. Arturia a seguiu com Reynard. Asterisco, asterisco, asterisco. Havia alguns indivíduos dentro da tenda. Do lado de Cruz, havia ela mesma, Félix, e depois Wilhelm. Do lado de Arturia, havia a própria Arturia e Reynard. Então havia um homem do mundo que tinha uma cabeça de lobo e um corpo musculoso. Parece que todos estão aqui, vamos começar a reunião de estratégia nos apresentando. Como você sabe, eu sou Cruz Karsten. Os que estão atrás de mim são o meu cavaleiro Félix e meu mordomo Wilhelm. Cruz se apresentou e seu seguidor então se virou para olhar para Arturia. Arturia entendeu seu gesto e disse, Meu nome é Arturia Pendragon, o que está atrás de mim é meu cavaleiro, Reynard Van Astreya. Ou, o próprio Santo Espada. É um prazer conhecê-lo. Disse o mercenário Cabeça de Lobo. Meu nome é Ricardo Velkin, o chefe de um grupo mercenário chamado Fang of Iron. Cruz acenou com a cabeça e disse, Então vamos começar a reunião de nossa expedição contra a Kugei. Eu tinha algumas ideias em minha mente, mas eles precisam de cooperação do grupo mercenário. Estou confiante para levar o Akugei para o chão. Arturia ouviu a ideia de Cruz. Mesmo quando foi Arturia quem propôs a cooperação, Cruz foi quem contratou os mercenários e o fornecimento. Então, Arturia apenas ouviu sua ideia por enquanto antes de inserir sua ideia mais tarde. Vamos ouvi-lo. Disse Ricardo. Arturia acenou com a cabeça um pouco, por favor, conte-nos sobre sua ideia. Eu tenho alguns em minha mente também, mas era muito arriscado. Cruz acenou com a cabeça e contou a Arturia e Ricardo seu plano. Ela planejava trazer o Akugei para o chão depois de atacá-lo de longe usando magia. Vilhelm terá uma tarefa arriscada, pois ele ia ir em cima do Akugei e causar danos diretamente em seu corpo. Arturia franziu a testa quando ouviu a ideia de Cruz. Se a criatura estivesse andando no chão, essa ideia seria boa. Mas a criatura que eles atacaram desta vez estava voando no céu. Isso é muito arriscado. Eu não posso concordar com a sua ideia. Disse Arturia quando olhou para Cruz. Então, vamos ouvir sua ideia, Arturia sama. Cruz olhou para Arturia e olhou para Reynard por um segundo. Cruz tinha adivinhado o plano de Arturia. Ela pensou que Arturia queria pedir a Reynard para levar a besta ele mesmo, e ela estava confiante de que Reynard era o plano de Arturia todo esse tempo. Mas, como ela estava errada. Arturia colocou a mão esquerda em cima da alça de Kalibur e sorriu. Eu posso trazer o Akugei para o chão. Farei isso sozinho, nesse momento, por favor, ataque a besta ao mesmo tempo enquanto mantém nossa distância. Não sei se são resistentes à pele ou os ossos de Akugei, mas pelo menos precisamos ter sua visão. Voa, você está falando sério? Perguntei ao Ricardo. Arturia acenou com a cabeça, se o que San Reynard me disse sobre Akugei era verdade, então eu posso pelo menos tornar Akugei incapaz de voar. Nesse momento, podemos atacá-lo sem temer sua habilidade mais temível, e essa é a sua capacidade de voar. A tenda ficou em silêncio por um tempo, até Cruz acenar com a cabeça, contaremos com você, Arturia sama. Capítulo 27 – Akugei Após a reunião, Cruz reuniu todos os mercenários e membros da expedição em um só lugar e fez um discurso. Arturia montou seu dragão terrestre ao lado de Cruz e ambos estavam enfrentando cerca de 300 pessoas que se juntaram a esta expedição. Félix montou seu dragão terrestre à direita de Cruz, enquanto Reynard montou o dele à esquerda de Arturia. Cruz controlou seu dragão terrestre e deu um passo à frente. Ela endureceu sua expressão e gritou. Tudo bem, gente. Esse dia tinha chegado. Hoje, vamos derrubar a besta que existia desde 400 anos atrás. Hoje será o dia que será lembrado. Era hora de fazermos história. Essa história será passada para o futuro, há duas escolhas. Cruz fez uma pausa um pouco. A multidão na frente deles tinha várias expressões. Excitação, bravura, alguns deles estavam ansiosos para serem passados para baixo na história. Mas, uma expressão tinha se espalhado mais do que essas, era medo. Medo para com a besta. Era trabalho de Cruz e Arturia lavar esses medos da cara de todos. Foi um trabalho difícil, mas Arturia estava confiante de que ela poderia fazê-lo. Parecia que alguns de vocês não acreditavam que poderíamos tomar o acuji hoje. Disse Cruz enquanto olhava ao redor da multidão. A multidão ficou em silêncio, naquela época, Arturia deu um passo à frente com seu dragão terra e gritou. Não se preocupe. Você é o escolhido, nós ganharemos a vitória. Acredite em mim, e acredite no meu cavaleiro. Todos vocês só precisam nos seguir por trás, nos observem. Eu não digo que você será inútil, não. Você será o mais importante de nós, pois será você quem dará o golpe mortal em direção a Acuji, uma das três grandes bestas. A multidão começou a gritar alto ao lado de Arturia. Voou, hein? Vamos goou! Vamos matar aquela baleia! Arturia acenou com a cabeça um pouco e desemanhado sua calibur. Cruz também desencherte da espada em sua cintura. Ambos levantaram a espada e Arturia gritou. Levante sua arma! Vamos gritar, grite sua bravura! Mais importante, vamos gritar por nossa vitória! Os mercenários na multidão levantaram todos os tipos de armas. Espada, lança, martelo, havia até alguém que levantou o pessoal entre a multidão. Como se eles entendessem algo, todos eles gritavam ao mesmo tempo. Oh, hein! Cruz virou seu dragão terra e, em seguida, balançou sua espada, vamos lá! É hora de caçar uma baleia! Cruz começou a marchar para frente com seu dragão terrestre. Arturia seguiu-a e marchou para frente, caminhando ao lado de Cruz. Os mercenários o seguiram por trás enquanto gritavam, e isso continuou por alguns minutos. Asterisco, asterisco, asterisco! Os membros da expedição avançaram através de florestas e planícies até que finalmente chegaram ao local que foi informado por Subaru. Então essa é a árvore de Flugel? Arturia perguntou a Reynard ao seu lado enquanto ela olhava para a árvore grande que era mais alta que a nuvem à distância. A árvore foi a maior que ela viu. Era enorme, mas seu olhar foi tirado de outra coisa. Do topo da árvore, uma névoa começou a se formar e uma sombra apareceu. Arturia olhou para cima e viu uma baleia branca voando no céu. Um segundo depois, um som estridente veio de cima. Avô! Muitos mercenários cobriram seus ouvidos com as mãos, mas alguns deles tremiam enquanto olhavam para a baleia no céu. Então esse é a Kugei! Disse Cruz. Arturia olhou para Cruz e a viu com um sorriso no rosto enquanto olhava para os a Kugei. Viu Helm que estava ao lado de Cruz tinha trancado sua visão para a Kugei. Seu rosto estava calmo, mas ele escondeu uma chama de fogo atrás dele. As chamas do ódio. Arturia olhou para os a Kugei que começaram a se aproximar deles do céu e pulou de seu dragão terrestre. Ela desencherteu sua espada, e sem dizer nada, as pessoas ao seu redor lhe deu espaço. Cruz e o outro recuaram. Reynard puxou a rédea de garanhão e a trouxe embora. De pé na frente da multidão, Arturia caminhou silenciosamente enquanto segurava sua espada com as duas mãos. A espada estava brilhando, aparentemente refletindo a luz do sol, mesmo que não houvesse sol. Ela segurou-o enquanto apontava a ponta no chão antes de parar de se mover. Lentamente, ela fechou os olhos e respirou fundo. Ela puxou a perna direita para trás, e levantou a espada, tornando-a paralela com seu ombro. A ponta da espada foi apontada para a Kugei no céu, um segundo depois Arturia abriu os olhos. Mana começou a se reunir em torno dela e sua espada. O vento soprou em sua direção. Os mercenários e Cruz que ainda não tinham visto Arturia utilizando Mana ficaram espantados. Guilherme também tirou o olhar dos Akugei e olhou para Arturia. Ele olhou para Reynard e viu-o focando seu olhar em Arturia enquanto sorria. O Akugei estava no meio do caminho para o esquadrão da expedição. Arturia olhou para o Akugei e pensou. Metade da minha força, isso será suficiente. A mana que se reunia em torno de Arturia tinha se intensificado, criando um pequeno tornado ao seu redor. Seu vestido e cabelo dançaram por causa do vento até que finalmente se estabeleceu. Por favor, me observe. Eu lhe trarei a vitória. Arturia disse em baixo volume, mas todas as pessoas do esquadrão da expedição a ouviram. A mana ao redor de Arturia se concentrou em sua espada, e então ela gritou. Espada da seleção, conceda-me poder. Cleávio mau, Calibur. Ela empurrou sua espada em direção ao Akugei. Um feixe dourado seguiu seu impulso e voou em direção ao Akugei em uma velocidade rápida. Atingiu Akugei em menos de um segundo, mas nada aconteceu. Os mercenários e Cruz olharam para o ataque que não fez nada a Akugei e ficaram confusos. Nada aconteceu. Murmurou Félix. Um segundo depois, Arturia baixou sua posição, e então Akugei explodiu. Njiiii. Akugei soltou um grito alto quando seu estômago explodiu. A explosão aconteceu várias vezes e criou uma nuvem de fumaça. De jeito nenhum. Disse Cruz em descrença. Que poder. Exclamou Wilhelm. Todos ficaram chocados com a destruição, eles apenas olharam para os Akugei que estavam chorando de dor com um olhar espantado em seu rosto. Os Akugei começaram a cair no chão. Ele foi muito ferido e o lado direito de seu estômago se foi por causa do ataque de Arturia. Arturia levantou a espada e gritou, vamos matá-la. Os mercenários que ficaram surpresos foram trazidos de volta pelo grito de Arturia e começaram a marchar em direção a Akugei enquanto gritavam. Vamos. Arturia-Sama tinha aberto o caminho. Siga-me. Wilhelm correu em direção ao Akugei em uma velocidade rápida, mais rápido que o dragão terrestre. Reynard se aproximou de Arturia e disse, começou. Espero que nada de incomum tenha acontecido. Isso foi incrível, Milade. Arturia baixou a espada e respondeu, de fato. Espero que nada tenha acontecido. Ela olhou para trás para a estrada que eles tomaram para vir aqui e franziu a testa, espero que este seja apenas o meu sentimento. Capítulo 28 Lutando contra Akugei Wilhelm tinha alcançado o Akugei primeiro e ele pulou em cima de seu corpo. Os mercenários também chegaram aos Akugei e começaram a lançar seu ataque. A baleia estava lutando e tentando voar novamente, mas Wilhelm esfaqueou sua espada nas costas e ele começou a correr enquanto sua espada estava enterrada no corpo de Akugei. A espada criou uma ferida para Akugei enquanto Wilhelm arrastava em sua corrida. O Akugei estava chorando de dor até que finalmente Wilhelm chegou aos olhos de Akugei e a esfaqueou com sua espada. O olho estava arrancado e Guilherme ficou em cima da cabeça de Akugei enquanto levantava sua espada na vitória. Os mercenários gritaram com prazer enquanto levantavam suas armas. Naquela época, Arturia tinha um mau pressentimento. Ela olhou para Akugei e pulou para Stalion antes de gritar. Corra! Afaste-se dessa besta! Reynard e o outro ficaram surpresos com o grito de Arturia. Especialmente Cruz. No entanto, Wilhelm tinha muita experiência ao lidar com monstros e pessoas. Ele confia na palavra de Arturia e depois pulou a Guquei antes de fugir. Os outros mercenários seguiram a liderança de Wilhelm e fugiram da besta. Depois que eles ganharam uma distância de Akugei, a besta começou a liberar uma névoa em torno de seu corpo. Como o sol tinha se estabelecido, a névoa não era muito visível de onde Arturia estava. Ela olhou para Cruz e a viu tendo uma expressão aterrorizada em seu rosto. Sem outra escolha, Arturia pulou de Stalion mais uma vez e correu em direção ao Zakugei. Milady. Reynard estava gritando por trás e ele pulou de seu dragão Terra também. Ele seguiu Arturia por trás e conseguiu alcançá-lo em pouco tempo. Milady, a névoa é perigosa. Por favor, recuem. Reynard disse a Arturia enquanto corriam em direção a Akugei. Arturia olhou para Reynard e deu-lhe um sorriso tranquilizador. Os mercenários passaram por eles e olhou para eles com descrença. Finalmente, Wilhelm tinha passado por ela também. Quando eles passaram um pelo outro, Arturia disse. Deixe comigo. Wilhelm parou em sua pista e seu olhar seguiu Arturia e Reynard. Aquela garotinha que era ainda menor do que sua esposa estava dizendo para deixar o Akugei para ela. Wilhelm não pode deixá-lo sozinho. Ele se virou e correu em direção ao Akugei, seguindo Arturia e Reynard. Por trás, soou um som de algo disparado para o céu. O céu explodiu e o sol em miniatura apareceu no céu. Arturia olhou para ele e ficou surpreso. O céu escuro tinha se tornado brilhante, e ela podia ver Akugei além da névoa. Arturia sorriu e deixou Mana fluir dentro de seu corpo. Sua velocidade inacreditável tinha se tornado mais rápida, e ela correu para dentro da névoa em direção ao Akugei. Reynard ficou surpreso e aumentou sua velocidade também. Infelizmente, Wilhelm não foi capaz de seguir a velocidade desses dois. Então ele parou em sua pista e os viu com uma expressão dolorosa. Não morra, por favor! Ele murmurou enquanto estava no meio da planície antes de se afastar mais uma vez para obter seu dragão terrestre. Arturia não pode ver nada além de dez metros dentro da névoa. Foi por isso que ela levantou a espada. A espada começou a soltar um brilho dourado, e ela gritou. Para aqueles que são corajosos o suficiente, siga-me. Vamos matar este monstro! A baleia parecia ser atraída pelo grito de Arturia, ela começou a voar novamente depois de recuperar sua parte do corpo perdida com um método desconhecido e mergulhou em direção à Arturia. Milady! Reynard gritou e olhou para o céu. Arturia imediatamente sabia o que estava por vir. Ela saltou ao mesmo tempo que Reynard e os Akugei invadiram sua localização anterior a um segundo. O corpo de Akugei estava cheio de ferimentos. Seu olho restante tinha ficado vermelho. Mais importante, algumas partes de sua pele foram abertas e foi quem criou a névoa. San Reynard! Você é capaz de sacar sua espada? Arturia gritou com Reynard enquanto eles estavam pousando em cima de Akugei. Não, mas eu tenho esta espada do chão. Reynard respondeu a Arturia quando mostrou a Arturia uma espada de aço que ele segurava em sua mão esquerda. Isso é o suficiente! Vamos parar a névoa! Depois que ela disse isso, Arturia esfaqueou Calibur no corpo de Akugei e usou a explosão de mana para viajar mais rápido. Ela chegou à cauda de Akugei em menos de um segundo, criando uma ferida por causa de sua espada. Sangue surgiu do corpo de Akugei, sujando o vestido e o rosto de Arturia. Mas ela não se importou. Ela rapidamente se virou e arrastou sua espada que foi esfaqueada no corpo de Akugei, atacando a parte de Akugei que liberou a névoa. A voou! Akugei começou a ganhar mais elevação e ele torceu seu corpo ao redor para fazer Arturia e Reynard caírem. Reynard também estava fazendo a mesma coisa que Arturia. Ele correu em cima do corpo de Akugei e cortou a parte do corpo que estava liberando a névoa. Alguns segundos depois que eles fizeram isso, uma pessoa pulou em cima do corpo de Akugei e começou a arrastar sua espada para cortar o Akugei. Desculpe pelo atraso, deixe-me matar este monstro. Wilhelm apareceu da névoa em cima do corpo de Akugei e começou a correr novamente. Cada parte de Akugei que liberou a névoa foi ferida em nenhum momento e Akugei soltou um grito novamente. Reynard olhou para Wilhelm com um sorriso antes que ele pulou o Akugei, Milady. Vamos atacar do chão. Arturia acenou com a cabeça e pulou o Akugei também, Wilhelm. Vamos descer. Wilhelm olhou para Arturia por um segundo antes de balançar a cabeça. Eu vou fazer isso aqui. Ele então começou a cortar ao redor e pulou na cabeça de Akugei depois que ele disse isso. Arturia e Reynard pousaram em segurança e ela olhou para o Akugei. Ela viu Wilhelm tomar uma posição e, em seguida, cortou a buzina de Akugei, cortando-o limpo. Ele pulou depois disso e caiu ao lado de Arturia. A buzina que foi cortada começou a cair no chão e fez um tremor. A voou. Os Akugei começaram a abrir a boca e criaram a névoa novamente, cercando o corpo com ele. A próxima coisa que eles sabem, inúmeros gritos começaram a soar no campo de batalha atrás deles. O sentimento de Arturia ficou inquieto, e ela colocou mana em sua espada e cortou-a para cima. A barra gerou um vento que separou a névoa, deixando o céu claro mais uma vez. Outra barra foi enviada pelas costas, limpando o campo de batalha da névoa. Quem mandou aquele corte voador foi Cruz, e ela se aproximou de Arturia. Isso é ruim, perdemos mais do que pensávamos da névoa. Cruz disse a Arturia com um tom de preocupação. Mas, Arturia nem sequer olhou para Cruz. Ela olhou para o céu e disse, você está certo. Isso é ruim. Arturia tinha um sorriso tenso no rosto. Reynad percebeu e olhou para o céu. Seus olhos foram ampliados de surpresa. Há três baleias? Disse Reynad. Cruz e Wilhelm ficaram surpresos e então olharam para o céu. Isso não é possível! Exclamou Cruz. Arturia esticou os olhos e conseguiu vê-lo claramente. Cruz ama. Pode me dar um tempo? Preciso de mais tempo do que antes, pelo menos preciso de 30 segundos. Cruz parou por um tempo antes de acenar com a cabeça e dizer, deixe para mim. Eu pegarei o certo. Wilhelm também acenou com a cabeça, eu vou cuidar de um esquerdo. Ele então olhou para Reynad com um rosto sério e disse, você vai proteger a jovem aqui. Proteja-a. Ele fez questão de dizer duas vezes ao Reynad. Reynad endureceu seu rosto e respondeu, eu vou. Capítulo 29, O Fim da Expedição Cruz voltou para os mercenários assustados e exércitos que estavam com medo quando viram três acugei no céu e gritaram, você vai ficar aqui impotente? Olhe para aquela garota. A garota que estava na frente de todos nós. Ela não tem medo mesmo quando os acugei se dividiram em três. Olhe para aquela garota que segurou sua espada com um olhar de aço. Você não está envergonhado? Vocês são homens, mercenários, um cavaleiro. O exército começou a olhar para a arturia e a viu em pé sob três acugei com Reynad. Ela não estava usando armadura completa como eles, ela estava usando um vestido. Mesmo assim, ela não tinha medo e olhou para o acugei com um olhar de aço. Os mercenários começaram a segurar as armas em suas mãos. Os cavaleiros que se juntaram à expedição rangeram os dentes em frustração. A garota que se chamava Cavaleiro não tinha medo quando enfrentou os acugei. A garota que olhou em sua adolescência tinha ficado bravamente no campo de batalha, sem um sinal de medo em seu rosto. Mesmo quando o ser mais forte em Lugnica estava ao lado dela, isso não importava. Eles estavam com medo, eles tinham medo de acugei mesmo quando eles estavam a um pouco de distância dos acugei mesmo quando eles sabiam que Reynad poderia protegê-los. Um dos mercenários gritou um grito de guerra, e Cruz sorriu. Agora, nosso dever é simples. Cruz. Aquela garota precisava de tempo, precisamos dar a ela o que ela precisa. Trinta segundos, isso é bom. Vamos manter as outras duas baleias ocupadas por trinta segundos. Como podemos ficar aqui desesperados quando aquela garota ficou ali com a espada ainda nas mãos? Mais uma vez, você não está envergonhado? Cruz levantou sua famosa espada, Lion Rampa. Qual é a sua resposta? Mais uma vez, Cruz perguntou aos mercenários e aos cavaleiros. Todos eles levantaram a espada e os mágicos levantaram as mãos e gritaram. Vamos derrubá-los. Vamos, Gu. Eu vou atirar neles daqui. Cruz sorriu e então ela olhou para acugei. Todas as tropas. Fogo. Os mágicos começaram seu trabalho e dispararam o cânone mágico contra os dois acugei, tentando derrubá-los. Como os acugei se machucaram muito, eles foram capazes de derrubar um quase imediatamente. Guilherme que estava bem debaixo do aguquei viu essa chance e pulou em cima dos acugei. As tropas também começaram a correr em direção aos acugei, enquanto alguns deles traziam cordas para amarrar os acugei na terra. Os mágicos das tropas começaram a encher o canhão mágico. Enquanto eles estavam nisso, alguns dos mágicos estenderam as mãos e gritaram. Algoa. Da mão de cada mágico, chamas foram disparadas e atingiram o estômago da segunda baleia. Arturia viu isso como uma chance. Ela segurou sua espada paralelamente ao pescoço e apontou sua ponta para a baleia que voou mais alto no céu. Sir Reynard, conto com você para me proteger. Reynard colocou a mão direita no peito e inclinou-se para Arturia, claro, Milady. Eu vou protegê-lo não importa o que. Arturia acenou com a cabeça e começou a reunir a mana no ambiente em torno de sua espada. Desta vez, ela colocou mais mana em comparação com a última vez, o suficiente para fazer a espada brilhar mais do que o sol e iluminou a área ao redor de Arturia como faróis. Não só isso, a atmosfera ao redor de Arturia foi distorcida a ponto de as tropas só poderem ver um borrão em torno da espada de Arturia. Por favor, não quebre, Calibur. Pensei Arturia. Agora ela estava usando toda a mana que poderia ser colocada em Calibur sem quebrá-la. Foi difícil, mas Arturia conseguiu segurar a mana e não quebrou Calibur. Ela sabia que Calibur não pode lidar com toda a sua força, ainda mais neste mundo sem Gaia e Alaia que interferem com o sobrenatural. A força de Arturia foi reforçada, e era mais forte do que Arturia que ela conhecia do destino. Não, com mágicos vagando pelo mundo e a bruxa que poderia destruir o mundo existia, melhorar era um eufemismo. Meu coração estava batendo alto e mais rápido como eu derramar a mana em Calibur. Eu queria despertar o coração dragão dentro de mim, mas agora não é o momento. O coração de dragão desacordado começou a bater alto, e Arturia podia senti-lo mais claramente comparado com sua primeira tentativa de senti-lo. Em suas mãos, Calibur começou a tremer, o sinal de que não aguentava mais mana. Mas ela precisava converter aquela mana em um ataque, e ela precisa de tempo para fazer isso. A segunda baleia que foi atingida pelo ataque do mágico uivava alto e afetava as tropas. Cruz enviou um corte voador em direção à segunda baleia e atingiu seu estômago, trazendo-o para a terra. Desperçar. Alguns de vocês pegam a segunda baleia e a seguram no chão. As tropas começaram a se separar. Alguns dos mercenários que eram liderados por Ricardo se moveram em direção à segunda baleia montando uma montaria que parecia um lobo grande. Eles gritaram um grito de guerra e começaram seu ataque em direção à segunda baleia. A terceira baleia que ficou no céu começou a chorar. O grito fez com que os soldados que faziam parte das tropas segurassem seus ouvidos. Alguns deles não foram afetados, mas alguns deles foram muito afetados até perderem a consciência. Cruz também foi afetada e ela estava de joelhos, mas seu cavaleiro trabalhou rápido. Como um famoso curandeiro em Lugnica, Félix imediatamente curou Cruz e perguntou a ela. Você está bem Nian, Cruz Sama? Y e é, que tal os outros? Perguntou Cruz como ela olhou em torno da situação. A primeira baleia estava bem porque parece que Wilhelm não foi afetado pelo grito e continuou atacando a primeira baleia. Mas, a segunda baleia foi libertada do ataque e começou a voar para Arturia. Isso é ruim. San Reynard. Cruz gritou com Reynard à distância, mas ele se moveu antes de ouvir o grito. Diante de Arturia, pela primeira vez na batalha, Reynard desempôs sua espada. Ele podia sentir que Arturia tinha feito com a coleta de mana, e ela só precisa libertá-lo. Ele fez contato visual com Arturia e ela acenou com a cabeça. Reynard sorriu e levantou sua espada. De frente para o acugei na frente dele, sua lâmina soltou um brilho azul brilhante que rivalizava com o brilho dourado da espada de Arturia. Em um segundo, ele derrubou sua espada e o campo de batalha ficou em silêncio por um tempo como um corte brilhante lançado em direção ao acugei. Atravessou o corpo de acugei sem problemas e o cortou em dois. No entanto, o acugei na frente dele era uma farsa, e assim seu corpo desapareceu no ar sem derramar sangue. A barra de Reynard era uma história diferente, não parou em sua pista e atingiu a árvore de flugel, deixando uma marca profunda sobre ela. Deixo o resto para você, Milade. Disse Reynard quando se afastou de Arturia. Arturia teve tempo suficiente, e agora seu ataque estava pronto. Mais uma vez, por favor, conceda-me o seu poder. Espada da seleção, aperte os ímpios. Calibur. Com um grito, Arturia empurrou sua espada em direção a acugei no céu. A trave foi disparada contra a acugei e bateu logo abaixo da cabeça de acugei. Em menos de um segundo, explosões ocorreram no local onde a viga bateu e explodiu a cabeça de acugei sem deixar nada. Apenas o corpo de acugei foi deixado, e ele foi lentamente e caiu no chão. As tropas começaram a correr para evitar o corpo de acugei. O céu foi iluminado com a explosão, e a névoa foi dispersada com os mortos de acugei. Arturia teve um mau hálito e estava prestes a cair, mas Reynard a pegou a tempo e colocou as mãos sobre seu ombro. Ela estava bem, mas estava disparando uma enorme quantidade de mana em menos de um segundo. Drenou-a, e ela precisa de alguns segundos para se recuperar. Bom trabalho, Milady. Com um sorriso no rosto, Reynard começou a ir embora com Arturia. Naturalmente, se eu não posso fazer tanto assim eu não estarei apto para ser chamado de rei. Arturia havia recuperado sua resistência com a ajuda de Calibur, mas ela decidiu manter a mão em torno de Reynard para esconder seu trunfo de cruz e o outro. Com a queda do corpo de acugei, a luta tinha terminado e as tropas gritavam em vitória. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!